Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Mulher Bonita Não Tem Amigo. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Veja bem, o tema do vídeo de hoje, como já dito, é Mulher Bonita Não Tem Amigo. Veja bem, eu vou ser direto ao assunto. Se você tem uma namorada ou uma mulher que é mais ou menos, que é de regular para baixo, aquela mulher fraca, aquela mulher insoça, tudo bem, ela pode ter amigo. Pode ser que ela tenha amigo, um homem que se aproxime dela, só por amizade. Sabe aquela mulher fraca de beleza? Pode até ser que se aproxime algum homem sem segundas intenções. Mas se a sua namorada, ela for muito bonita, cara, ela não tem amigos, ela não tem amigos, ela tem pretendente. Você pode até dar até um voto de confiança, se a sua namorada for feia, ou for mais ou menos, ou for regular, sabe? De regular para baixo. Você pode até dar um voto de confiança, e ainda é perigoso. Mas se a sua namorada ou a sua mulher for bonita, pode ter certeza, ela não tem amigo, ela tem pretendente. São seus rivais. Eles não vão se aproximar dela por amizade. Eles podem se aproximar dessa maneira, pode. Mas na menor reclamação que ela fizer do relacionamento dela com você, os caras vão entrar como um gavião em cima dela. Não tem a menor sombra de dúvida. Na hora que ela reclamar do casamento, do namoro, de qualquer briga, de qualquer desentendimento, de qualquer conflito, eles vão abordar ela de maneira praticamente direta. E vão mostrar as garras deles. Mostrar que não são amigos. São pretendentes na realidade e são seus concorrentes. Então, cuidado. Mulher bonita não tem amigo. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.